Vamos testar mais um skill up guide, senhoras e senhores, quando a gente comprou o whale wave junto com ele e ver esse skill up guide aqui Onde a Takara Toy manda a gente testar o Cobalt Dragon com o 760 e o Elevate do whale wave E é exatamente o combo que a gente tem bem aqui, ele gira pra esquerda, tem uma rata de pesada e um prato bem perigoso E agora a gente vai ver o quão eficaz ele realmente pode ser em combate, bora descobrir? Preciso um Light Reap? Olha ele, Cobalt Dragon entrou na arena E eu vou colocar o War Tyranus gente Tô colocando aqui na arena da Hasbro, porque essa foi a arena que eu mais encontrei Quando o pessoal tava no campeonato lá no centro esportivo Tietê Uma curiosidade, o War Tyranus lá nos Estados Unidos, tão vendendo ele a preços absurdos Eu não sei o que tá acontecendo na Amazon Americana, o que tá acontecendo nos Walmarts de lá Que ele tá sendo vendido por um preço muito mais caro, não sei se esse War Tyranus tá ficando bem raro por lá ou algo do tipo Mas ainda assim, Cobalt Dragon ganhando 3x1 Light Reap e vamos agora colocar o Way Away com Diske Ball gente Vamos apontar aí com a performance parecida com a do nosso Elevate hoje Lá vamos nós vendo o que esses dois B's vão fazer E eu quero lhes lembrar também galera, vai passar a Beyblade X no sábado animado no SBT Então não se esqueça de conferir o nosso último vídeo que a gente mandou ontem Com o nosso plano da Band te dar o máximo de audiência possível e postar stories da gente assistindo Marcando com a hashtag do pessoal do SBT saber que tem gente assistindo porque tem Beyblade Mas é um pouco abaixo da gola, 3x1 Light Reap, continuamos a lutar e já aqui Eita, meu Deus Que Way Away é da Beyblade Vamos colocar aqui o Shark Edge também Vamos ver o que é que esse canhoto faz, vai jogando no chão Vai começando a cair, tancando muito bem Chega no final, vivo 3x1 Light Reap, a luta vai seguindo galera E quando a gente for mandar nossos stories Marcando o sábado animado Alguns arrobas que eu considerei aqui também que vocês possam marcar Marcando a raza no Brasil Pra eles verem que tem gente assistindo Pra eles verem que ainda tem consumidores de Beyblade X aqui no Brasil E mateu também pra eu ver vocês Como é que vocês estão assistindo É sempre bom ver quem me assiste também Vamos ver como é que o Gearball vai aprontando, vai começar a cair Olha aí, oscilando muito Olha que o Camovar tá teimoso Mas como eu tiro algum com o Levente, tá vivo Precisa um Light Reap Próximo a enfrentar esse combo O meu Bey, gente Também ele, Fênix Cycles Ele não tem objetivo de ser competitivo Só queria ter o meu Bey com as minhas próprias cores Vou jogar ele pra fora rapidamente Precisa um Light Reap Vem agora depois do Cobaltiragum Aqui ó Quais Tiger Eita, meu Deus Gente do céu A inclusão foi tão grande Que arrancou a Ratchet Por cima da arena Vou ter que pegar Precisa um Light Reap Já que a gente ainda tá falando do time Pendragon Vamos lá, Black Shell Eita Voando bem forte A defesa tá ali centralizada Não chega ali a fazer Extreme Finish Quase chegou lá no final Continua a tancar Empurra de novo Caminari Sheaward Tá teimoso Não saiu nesse Over Finish também Vai chegando no final Dot se cansando Cobaltiragum ainda com bastante giro Chega no fim Tá vivão Precisa um Light Reap Leon, Claudanek Ele entra Vem agora Esquiva pelas costas Mal conseguiu lutar E agora o Face Eclodiu sozinho Vem agora De leão pra leão Vamos agora Colocando o Leon Crest Que tá com o 570 Já que o seu 7 Tá ocupado Com o Cobalt Já jogou pra fora Vem agora Pra enfrentar esse B Já que eu tenho somente um Lançador Canhoto Vai levar um pouquinho mais de tempo Vai ter aquele Drago Vamos lá Dois Canhotes Takara Toy Por favor Lança mais outro Lançador Canhoto Pelo amor de Deus O meu que vem com o Cobaltiragum Tá nas últimas E a gente precisa de mais alguns Fica recuprando Cobaltiragum Só pelo Lançador Aí é difícil Precisa um Light Reap Shinobi Shadon Entra com o seu Metal Needle Aita Nossa X-Team Finish Por enquanto A única ponta metálica em X Precisa um Light Reap Próximo B É lutar Lá vem ele Unicorn Sting Gear Point Chegou Foguei muito Conseguiu sobreviver Precisa um Light Reap Gear Needle chegando Ele agora Lá vem O Balchiragum Ele entrou muito forte Precisa um Light Reap Phoenix Runner Está na arena Light Reap O Balchiragum Vai que você vai fazer Meu gol Tá empurrando Eita 970 Bem elevado Bem pegando ali por baixo O Glyde voltando Ficar de pé Quase saiu A gente já sabe Que esse baby vai aparecer Na segunda temporada De Baby Lady X A gente ainda vai ver também O que é que o Burn Tem a dizer sobre ele Mas por enquanto Tá aqui os dois Equalizando Glide com o seu pom Pratão do Elevate Vai chegando no final Ninguém vai cair ainda Tão cedo Glide parece que vai Um pouco Muito teimoso Chega no fim Chega no fim Outro Pico mal Eu preciso um Light Reap Tá no Ptera Que esse aí Eu já tô achando Que dó Eita Sakaratome Ainda vai dar um jeito Para os japoneses Conseguirem ele Do mesmo jeito Que o Bear Scratch E o Shinobi Knife Eu preciso um Light Reap Sphinx Cal Tá chegando O Light Reap Como é que ele vai fazer Atenção Quero ver inclusive Como é que vai ser A versão rasbro dele Porque é prêmio De Random Select Vou facilitar Para os Bladers Eu preciso um Light Reap Continuamos a lutar Phoenix Wing Vamos ver como é que O ataque pesado E veloz O Burnie vai fazer Contornou Esquivou de vários ataques Vem outra Tancou fortíssimo Bloqueou muito bem O Gear Flash Agora tá todo tonto Vai indo ao chão Consegue recuperar Um pouco a postura Tontíssimo demais Outra Pudra Precisa um Light Reap E agora Vamos de tinta Persona Rapaziada Persona Não deixa o Robin Ficar na arena Precisa um Light Reap Vem agora Wizard Rod Como é que ele faz Eita Elevante Quase saiu da arena Vamos ver A batalha das pontas Dos pratos Elevante Empurreita Perseguição Aconteceu ali embaixo Vários ataques seguidos Wizard Rod Outra vez E outra vez E outra vez Vários ataques E fizeram aqui Um bom no combo Vai chegando no final Wizard Rod Tá com bem mais giro Elevado lá em cima Tem chance de levar Vitória agora Vai começar a cair Ó Disque Ball Vivão mano Agora é só a trimosia Da equalização de giro E agora O Cobalt Volta a se manter De pé Vai chegando no final Tá conseguindo manter Diz que ball caindo Mas é da multi Precisa um Light Reap E agora Pra esse último Tudo ou nada Vamos ver Dram Buster Erra o golpe Pega ali no final Colidiu Bateu na trava Da Extreme Finish Não saiu Os empates da espada Vem Perde o equilíbrio Combado no ar Gente De novo O Cobalt Feitos todos os testes Galera Posso lhes dizer Que esse aqui É um combo Bem perigoso O Elevate Uma excelente peça Que veio nesse Rano Select E eu espero que a Hasbro Lance ele de maneira Bem acessível Porque essa ponta aqui Vai afetar bastante Competitivo de Big Blade X E a única fraqueza Que esse combo tem É que o Elevate Não tem resistência E inclusão aqui no meio Mas se tivesse Ia ficar apelão demais Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse combo de hoje Galera E falando de X E também do Elevate Confira nossos dois Últimos vídeos O plano de como A gente vai dar Bastante rodinhas Para SBT Para mostrar que A gente está assistindo Por causa de Big Blade X Bora dar valor A nossa dublagem E também o unboxing Do Airwave Que a gente fez Semana passada Faça o X imediatamente E até a próxima E aí A gente vai dar valor